Fala pessoal, estamos aqui novamente com a nossa família de Giganotossauro, agora no terceiro episódio, caso você não tenha visto os outros dois episódios, né? Eu vou deixar em cima para vocês, o cara tá ameaçando... não entendi, o cara tá ameaçando ali o outro, velho. Ameaça ele, ó. Aí, ameaça aí. A gente tá com a carcassinha aqui, ou carcação do Camarassauro, ela ainda tá aqui, estamos devorando, e eu tenho uma coisinha pra falar pra vocês. Vocês não estão vendo, na verdade nem eu tô enxergando, mas quando eu tava um pouco mais clarinho, eu vi um Tiranossauro Rex numa carcaça de Tiranossauro Rex. Sim, um Rex eliminou outro Rex, provavelmente aquele que a gente tava lutando, ele deve ter dado de cara, ele tá por ali, ó. Eu acho que dá pra ver um pouco ali, ó. Tão vendo aquele brilhante? Então, ali tem uma carcaça, e ali tá o outro Rex. Talvez a nossa família vá ter que lutar contra ele, não sei. Só vamos terminar aqui a carcaça, devorá-la, aí vamos ver o que que vamos fazer. Por enquanto a gente tá aqui, perto do Lago dos Gêmeos, vou deitar aqui até, né, pra descansar um pouco. Ah, por enquanto são, deixa eu ver, 10 horas a recém, então tá tranquilo, tem muita noite ainda. E a gente tá 0,715. Quase, quase, indo aí pra sub. E aí a gente vai poder ajudar melhor. Que satisfação, Aspira. Caraca, olha só o que que tem aqui. Carnotaurus, velho. Acabou de amanhecer e já estamos sendo cercados por Carnotaurus. Será que é aquele mesmo Carnotauro do primeiro episódio? Não sei. Tá todo mundo juntinho aqui, se protegendo. Aliás, o Tiranossauro Rex ainda tá lá, galera. Tá ali com a carcaça, eu acho. Não tenho certeza absoluta. Ó, ele deu um grito agora. Tá por ali. O Shanti também tá aqui ainda. Tá todo mundo aqui, ó, que maravilha. Menos o Camarassauro, né, porque ele foi devorado. Ai, tadinho dele. Só tava sobrevivendo. Mas enfim, essa é a vida, né. Gigantossauros caçam saurópodes. Agora a gente toma água aqui. Fica observando. Dá umas ameaçadas ali nos Carnotaurus que já foram embora. Olha, só botamos pra correr os Carno. Fez muito bem. E o pessoal já tá de olho aqui no Shantungossauro que tá deitado. Ih, mais um que vai falecer, coitado. Vamos ficar de olho aqui, porque parece que realmente vão atacar o Shanti. Ó, foram pra cima. Mordendo. Cara, que deu um pisão ali. Nossa, deu mordida. Tá mordendo. Conseguiu pegar. É, já tá... Ih, já tá todo machucado o Shanti. Já era. Conseguiu colar atrás, ó. Tá mordendo a perninha. Aí, mais alguns pisões. Tá deitadão ainda. O outro foi pra... Boa! Agora o pessoal já tá todo recuperado, né? Então não tem muito medo. Vamos pra cima. Só temos que ficar de olho aqui nos Carnotaurus. Pode ser que enquanto a batalha tá rolando ali contra o Shanti, os Carnos venham pra cá. É provável, né? Pode acontecer. Eles estavam por aqui, né? Mas... Talvez eles tenham ido embora. Não sei. Tirando só o Rex gritando ali em cima. Vamos correr mais pra cá pra dar uma olhadinha. Ó, o Shanti já tá todo ferido. Ih, nem deu graça. Tipo... Dilo. Dilo, 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 Dilo. Opa, corre pra cá. Pronto. Fica aqui deitado agora. Gachado, na verdade. Porque eu escutei Dilo. Então a gente vai ter que ficar tudo junto. Beleza. Batalha rolando ali. Tô atacando aí do Shanti. Tomara que derrubem o Shanti logo. Porque assim a gente vai ter uma carcaça. E caso vira algum carnívoro grande, ele vai ter que tomar a carcaça primeiro. Você acertou na mosca. Isso. Tô ameaçando ele ali. Caraca, tomou umas mordidas agora. O outro deu uma cabeçada na face do amarelo. Aí, tá indo pra trás. Eita, nossa. Ele tá passando aqui. Quase, quase. Achei que ia ir pra cima. Eu quero dar uma mordida também. Tô setecentos e oitenta e quatro. Beleza. Vamos correr pra cá. Ô, 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 ô. Calma aí. Eu escutei. Ai, o Dilo ali, ó. Ó o Dilo ali, ó o Dilo ali. Aí, socorro, galerinha. Ó, deram um grito. Eita. Ô, louco, velho. Aqui, ó. Derrubaram já o Shanti. Muito bom. Aê. Vou ameaçar agora o Dilo. Sai daqui, Dilo. Vai pra lá. Aí, ó. Dando uma ameaçada. Beleza. Ó, os gigantossauros já estão ameaçando ele. Muito bom. E agora a gente devora o Shanti-Gossauro, que até que foi relativamente fácil essa batalha. Muito bom. Comendo aqui. E tem um Porta-Sauro ali, ó. O cara chegou provavelmente do Lago dos Gêmeos. Veio pra cá. E tá ali agora. Tomando água. Vamos aproveitar e tomar água também. O Dilo foi embora. Ah, não. Tá ali, ó. Ih, ele vai ficar ao redor. Tentar pegar alguém desprevenido, tipo eu, que tô afastado. Aí, já deu uma ameaça. Vamos morder ele. Vamos morder ele. Vai pra lá, bicho. Sai daqui. Aí, ó. Aí, ele vai embora agora. É. Não volte mais aqui. É isso aí. Vai embora e nunca mais volte. Olha só aqui. Acabou de chegar o Giganotossauro pequeno. Bem-vindo ao grupo. Ele chegou que nem eu, né? Que não era filho realmente aqui dos Gigas. Cheguei do além. E agora a gente adotou aqui um pequeno Giganotossauro. E o Dilo ainda tá em volta. Ele deu uns gritos aqui pra cima. Deve tá caçando alguma coisa. E eu tô 0,789. Quase, quase 0,8 pra crescer pra sub. O Puerta ainda tá lá. Mas agora ele tá indo embora, pelo que parece. E eu escutei alguma coisa. Eu acho que era... Não sei. Não deu pra identificar direito. Bom, vamos se misturar aqui ao grupo. E deitar mais uma vez, né? Claro. Agora a gente vai ter que ficar com essa carcaça deixante aí até ela acabar. E o Dilinho gritando. Tamo de olho em tiro, Dilo. Alguns momentos depois... Bom, galerinha, eu acho que é isso aí porque os filhotinhos estão se separando agora. Todo mundo já tá chegando na fase adulta. Então, infelizmente, né? A gente acaba se separando. O grupo acaba completamente se dissipando. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos deixar a carcaça aqui pra este grande gigantossauro. Já que ele tá com o filhotinho ali ainda. Vou dar umas mordidas aqui, né? Claro. Aproveitar. Não sou bobo, não. Aí, ó. Perfeito. E agora que a gente comeu, a gente se despede. Já me despedi dos outros gigantossauros que foram embora. E pelo que parece, eu já posso crescer aqui. Perfeito. Vamos se despedir. Ah, chegou outro amarelo já. Perfeito. Veio da onde? Acho que o cara veio dali, ó. Deve tá indo, sei lá, tomar água. Ou foi lá perto do puerto, a gente não viu. Mandei amizade aqui pra ele. Vamos crescer então. Vamos lá. E... Foi. Crescemos. E vamos embora agora. Valeu, galera. Muito obrigado. Vamos indo. Entrar pra dentro do mato aqui. E agora se despedimos. Muito triste. Mas, né? Fazer o quê? Ou o cara ameaçando? Ó. Tá me ameaçando. Caraca, não precisa ser assim, né? Alossauro. Tem um alossauro ali. Ô, vamos pro ladinho. Caraca, eu mal saí do grupo. Já tem aqui um alossauro me esperando. Correr aqui pro lado, né? Como se nada tivesse acontecido. Beleza, me afastei. Aí, ó. Fugi do alossauro já. Maravilha. Então, corremos pra cá agora e nos separamos. É a vida, né, galera? É a vida quando se chega na fase adulta. Virar independente. Não me conta. Olha quem tá aqui. O dilofossauro. Ali ele, ó. O cara tá me seguindo, véi. O cara tá me seguindo pra me pegar. Nossa, desde aquele momento lá que a gente tava com a carcaça do Shunt. Tá em posição ali, ó. Ô, calma, dilu. Nossa, eu mal saí aqui. Mal me afastei. E já dei de cara com o alo e agora com o dilo. Se bem que o dilo tava me perseguindo já. Tá, vamos pro lado aqui se afastar. Vamos ver se será que ele vai seguir a gente? Ou ele vai embora? Eu não sei, galera. Mas eu vou ficar de olho nele. Só preciso dar algumas mordidas que ele já vai ficar ligado. Ele vai querer me seguir, ó. Ou não? Acho que ele tá indo, galera. Tá indo embora. É, tá indo embora. Mandar amizade. Vamos ver. Não, não mandou nada. Ó. Aí, mandei outra amizade. Ah, mandou amizade. Beleza. Aí, ok. Ok. Caraca, que susto, velho. Achei que ele ia querer me pegar. Aí, mandei outra só pra certificar. Vambora, né? Sai daqui porque tá cheio de carnívoro. Eu, hein? Estou chegando aqui agora na praia. Perfeito. Depois de uma pequena caminhada. O dilofossauro, eu acho que desistiu mesmo de me seguir. Mandou amizade ali. Então, aparentemente, né? Tá suave. E eu acho que eu vi um filhote de... Ali, ó. Carnotauro. Vamos pegar. Ah, vamos pegar. Vamos pegar. Ficar em posição aqui. Vamos pegar ele porque, né, galera? Eu sei que a gente não precisa comer. Mas... Vamos eliminar e ficar com a carcassinha. Aí, ó. Ali, ó. Toma. É pequenininho. E aí, jovem? E aí? Ai, dá muita pena, galera. Não faça isso. Ó, tentou me morder. Ó, o cara me mordendo. Olha aqui. Olha ele tentando me morder. Caraca, véi. Eu vim aqui, fiquei com pena até. E o cara tá nem aí, véi. Me mordendo mesmo. Ah, vamos dar voltinha. Ah, vamos pegar ele agora. Tive uma ideia. Olha isso, galera. Ele acha que é poderoso demais. Socorro. Ó, vamos se afastar. Toda a velocidade. Aí. Agora ele se vira. Agora tu vai ver. Vem aqui, pequeno. Agora tu vai ver, cara. Já era pra ti. Volta aqui. Tô escutando o Uta. Tem Uta aqui em volta. Ó o pequenininho. Toma. Não pegou. Não pegou. Caraca. Aí, ó. Nossa. Aí, vai. Corre, 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 corre. Tá, vou me abaixar agora pra pegar ele. Vamos lá. Mirando. E foi. Correndo aqui. Ele foi pro meio do mato ainda. Olha só. Espertalhão. Ali tá ele. Já era. Peguei. 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 Aê. Agora sim. Toma essa. Caraca. Até que deu um pequeno problema pra gente. Foi dificultoso. Ai, muito bom. Eliminei esse filhote espertalhão aqui. Porque depois quando crescer, você já sabe o que que vira. Aqueles caras notauros que cercaram a gente. Basicamente. Pior que é verdade mesmo. Mas bom, então é isso. Valeu a todos. Muito obrigado. Não esqueça de deixar seu likezão. E principalmente ativar o sininho. Para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu. Até a próxima aí. Tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.